Bicampeão do Mundo, Campeão da Europa e Campeão da França. Aqui está, vamos para o último assalto, quinto e último assalto. Aqui está Jean-Luc Benoit contra Luís Moraes. Aqui estão as últimas imitações do canto de Moraes. Aqui está Moraes agora, ali a Benoit, a tentar aquele circular ao filho. Depois, no segundo assalto, agarrou ali Moraes. Aqui Moraes agora, um pouquinho de contenção. Aqui este circular de Benoit. Agora o árbitro a dizer para os circulares serem mais altos. Este circular mais limpo. Ali na cabeça de Benoit. Aqui está Moraes a ouvir a 100% o canto. Bastante importante. Aqui está Moraes, mais uma vez, a ir para o centro do rim. Moraes a ouvir a 100% o canto. Moraes um atleta muito experimentado. Tecnicamente, fisicamente, acima da média. Senhoras e telespectadores, nesta gala tivemos Ricardo Luís. Um homem que se bateu de igual para igual contra um atleta francês. A ser uma decisão algo controversa a favor do francês. Tivemos também um Dimitri a jogar contra um atleta francês. Dimitri também a ter uma decisão algo controversa. E agora aqui Moraes a ter vamo. Moraes a bater-se de igual para igual contra este campeão do mundo. Mas, como lhe é dito, a armada portuguesa em França a deixar muito os franceses a adorarem os portugueses. Aqui Luís Moraes a agradecer ao público. Duas decisões muito controversas por parte dos franceses para os portugueses. Vamos ver agora o final deste magnífico combate entre Moraes e Luque Benoît. E se joga, então, a um ponto para os três juízes, a unanimidade. E declara o vencedor, o ponto. Mais uma vez, os franceses muito caseiros, muito caseiros. Ali Luís Moraes a dizer que não. E nós aqui, nós aqui também acharmos que Moraes não deveria ter...